Vi uma pesquisa uma vez que dizia que se o sistema de trânsito fosse automatizado, ele conseguiria reduzir, sei lá, quantos por cento do trânsito só de mudar esse timer dependendo do horário e tudo mais. É, mas aí tem o Gabriel Pato ali também. Ah, não, mas aí faz o bagulho seguro. É, ganhando uma grana trabalhando pro governo. Olha como eu me animo em trabalhar pro governo. Nossa, já gostei de você 700% ou mais agora. Eu já tive umas bads em relatar falhas pro governo hoje em dia, cara. Tipo, eu tava falando pra você, eu entro no site, tipo, o Facebook Gaming, eu tô fazendo outra parada, mas quando eu sei que aquele site é uma empresa legal por trás, eu automaticamente já fico querendo achar falha e testando uma coisinha ou outra, nem que seja bem rápido, mas eu testo. O governo, eu sou totalmente broxado de qualquer coisa, de tentar ajudar, por conta de uma parada que eu passei 10 anos atrás, já tinha 20 anos, 9 anos atrás. Tentei reportar uma falha em um sistema importante do governo e primeiro que os caras cagaram pro meu e-mail, típico, né? E aí, como eles cagaram pro meu e-mail, tinha um amigo meu que tinha um contato num jornal forte e o cara falou com o jornalista, falando, você não quer cobrir a tentativa de report aqui? Depois você faz uma matéria disso. Fala, beleza. E aí o cara falou, ó, como você não tá sendo ignorado, deixa eu ir pela assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa geralmente responde, tá ligado? Porque o cara tá achando que vai sair uma notícia e tal. E aí, beleza. Aí foi pela assessoria de imprensa e me responderam. Aí eu falei, pô, legal, agora vou poder reportar falha, né? Tava animado. Mano, era muito burro de me animar com qualquer coisa relacionada ao governo, mas enfim. Era muito inocente na época. Aí, na época eu tava com um escritório e tal, que era só pra eu trampar fora de casa e tal. E aí o cara falou, posso mandar uns três técnicos nossos aqui pra você conversar e expor a falha? Eu falei, claro, que legal. Beleza. Chegaram os caras no meu escritório lá assim, Não, porque eu trampo com isso aqui há 15 anos, essa falha não existe, sei lá o que. Eu falei, brother, tá aqui, tá ligado? É só você ver, mano. Vê aí. Aí o cara viu. Eu falei, nossa, mas você não pode contar isso pra ninguém. Que isso aqui é, sei lá o que. Eu falei, mano, o que eu tô tentando reportar essa merda? Eu quero que você a vire. Aí, beleza. Mas esse cara era um técnico meio X, assim, na hierarquia. Tudo respeito aos técnicos, mas ele não era alguém que ia mandar em alguma coisa ali. Ele só tava ali pra dar o report de que, de fato, era uma falha. E aí o diretor da parada me ligou. Finalmente. Falei, pô, que legal, agora vou poder reportar falha e tal. Vem aqui e tal, amanhã. Falei, beleza. Cheguei na reunião, o cara fechou a porta, chegou assim, abatendo na mesa. E que partido que você é? Falei, como é que é? Falei, ó, eu trampo igual todos, era ano de eleição, também tinha esse detalhe. Falei, eu trampo igual todos os anos, eu tô cagando pra política e tal. Eu falei, não, então seu pai, seu pai é de qual partido? Falei, mano, tá de sacanagem, velho. E aí, tipo, a reunião que eu achei que ele fosse pegar o meu relatório... É sempre a porra do viés errado, né, cara? Total, velho, total. E o moleque trouxa, Gabriel ali trouxa, tentando reportar o bagulho. O cara não recebeu o meu relatório, tá ligado? Ficou nisso. Aí, beleza. Aí, é... Ele não recebeu o teu relatório e tu foi embora, é isso? Foi uma parte lá que já tinha mandado no e-mail inicial, que ele falou que tinha e beleza. Ele, tipo, ficou por isso mesmo, ele ficou só nessas ameaças. Ele ficou falando, não, se isso aqui é o público, você vai ser processado por sei lá quem, por sei lá quem. Começou a pôr umas empresas no meio lá e falou que ia tomar no cu. Ficou meio que me ameaçando, tá ligado? E tentando fazer com que, tipo, que a matéria aqui ia sair sobre não saísse e tudo mais. Bom, nessa reunião eu dei meu cartão, meu cartãozinho pro cara. E a minha empresa chama ponto espaço sec. Chamava, no caso, não é merchan, tá? Aliás, minto, minha empresa chama ponto sec tudo junto. E o cara... Não, mas eu quero que tu faça merchan, pô. Não, não. Tu ainda tem essa empresa? Não, hoje eu faço consultoria por mim mesmo, tá ligado? Com o Gabriel Pato mesmo. Então, se tu tiver boladão e se tua empresa tem buraco, se não tem buraco, é o Gabriel Pato no Instagram, molezinha. Muito obrigado. Tu responde os amigos no Instagram? Chama o Gabriel Pato pra não pagar pato. Ó? Caralho, chama o Gabriel Pato pra não pagar pato. Temos um marqueteiro aqui na mesa, velho. Depois eu sou o cara da quinta série. Só gostei, parece eficiência. É, foi bom. Já grudou. Vai vir um cara aí, ô, lembrei daquele negócio que o Monaco falou, vou te contratar. Eu não quero pagar o pato, mas então vou pagar o pato. Mas, não, mas pior que pra consultoria no Brasil, ó, galera, eu fui consultoria no Brasil, eu já nem tô pegando mais nada, porque já tô full agendado já, mas enfim. O cara é muito pique, irmão. Bagulho dele é internacional. Papo de ganhar é real, isso aí tá ultrapassado. Mas é o que eu falei, eu não gosto da parte comercial da coisa, tá ligado? E aqui no Brasil, puta, eu não gosto de ter que ir reunião. Eu gosto de ficar em casa lá achando os bugs, é bem mais de boa, é ganho dólar, tá ligado? E deve ser difícil reunião com o brasileiro de empresas géticas. Já passou muito sufoco nesse sentido. Tipo, relatórios pra empresas brasileiras tem que explicar sempre muito mais. Você tem que sempre entender se, pô, será que... Eu tô dando esse relatório, mas será que alguém do time vai entender? Será que eles têm já essa cultura de receber relatório? Muitas vezes o projeto de teste é sabotado internamente, porque o departamento de TI fica vendo, pô, vamos contratar um moleque pra achar furo no que eu tô fazendo, sabe? E aí fica desconfortável, e muitas vezes mia durante o processo de negociação por pressão interna. Entendi. Mas voltando ao caso do governo lá, né? Bom, ele pegou meu cartão, minha empresa chama .sec tudo junto. Belo dia, me liga a polícia, me intimando pra ir depor. Nossa. Me tratou, as me tratavam assim, tipo, ah, essa empresa é fantasma e sei lá o quê. Empresa fantasma. Aí, beleza, fui depor. E levei o meu contrato social, tipo, tá aqui a empresa fantasma, brother. Aí o delegado, que não foi o delegado que me ligou, é o delegado que me recebeu super bem e tal, até porque a galera da área de crimes eletrônicos meio que todo mundo se conhece e tal, já tinha feito matéria junto com aquele delegado e tudo. E aí o delegado viu lá e falou, não acredito, tipo, os caras estão falando que tua empresa é fantasma porque eles pesquisaram errado na junta comercial o nome. Caramba. E aí, por isso, assumiram que eu já tava me metendo louco, tipo, ah, talvez ele queira extorquir a gente, a empresa. Tipo, mano, eu estou tentando reportar esta merda, sabe? E aí o cara, o advogado deles pesquisou o nome errado, tipo, eu não achou porque ele não digitou o nome certo. Vou pra polícia, vou pra polícia, o cara é bandido, que porra é essa, sabe? E no final das contas não te procuraram pra te ajudar, né? Cara, então, vamos lá, o bagulho continuou. Continuou, vamos lá. O Ministério Público estava um inquérito contra eles, tá ligado? Porque é um bagulho público e tal, eles queriam saber, e aí, o que vocês estão fazendo, né? Aí, mano, oito horas de audiência, velho. E eu fui sozinho, tipo, eu falei, ah, é contra os caras, acho que eu não preciso de advogado, né? Cheguei lá, tinha tipo quatro advogados dos caras. Eu falei, puta que pariu, será que eu precisava ter um advogado? Acho que sim. Aí começou a audiência, né? O promotor virou para os caras lá, os cinco. Falei, qual de vocês é o técnico que veio conversar com o Gabriel sobre a falha? Eles ficaram se olhando. Ah, excelência, não sabia que eu precisava. Falei, o cara, o puta, a gente está dois meses marcando esse bagulho. E o Ministério Público foi super, tipo, super entendeu o meu lado de pesquisador, achou foda a postura e tal, foi bem legal. E só ficou nisso de martelar, porque os caras não estão recebendo um report, tá ligado? Um report gratuito aqui, de tipo, por que foi tão difícil reportar? E vocês ainda foram, tipo, pôr o moleque para depor na polícia, sabe? Então eles se fudendo pra caralho no final das contas. Mas eles se comprometeram, pelo menos para o Ministério Público, nessa audiência que eu estava, se comprometeram a corrigir as falhas em X meses. Inclusive, o promotor virou, Gabriel, quantos meses você acha que é suficiente? Falei, acho que uns seis. Aí, cara, então seis meses, foi bem foda. Que legal, que legal. E eu fiquei como voluntário do Ministério Público, para, caso eles precisassem de qualquer coisa, de mim, validar essa história de novo, ver se corrigiram, eu voltaria. Mas eu nunca mais fui chamado. E mudou a administração também, então acho que... Só virou junto, não sei até hoje se eles acataram as minhas recomendações. Às vezes tu não vira de fazer assim, ah, deixa eu ver se esses caras consertaram essa porra mesmo. Um pouquinho, eu tenho uma curiosidade. Mas, tipo, eu fui tão desgastado desse rolê todo. Porque, tipo, quantos dias eu não parei meu trampo para ter que, tipo, ir depor, ir para o Ministério Público, duas audiências do Ministério Público, receber os caras no meu escritório, ir na reunião que o cara veio me meter o louco. Tipo, eu estava bem, tipo, mano, não quero mais saber dessa porra. Saco cheio já. E por ali eu aprendi que, tipo, não dá, assim. A gente não tem maturidade. O governo brasileiro, pelo menos, não sei se mudou muita coisa, confesso que acho que não, mas a gente ainda está muito distante do nível de que eles vão entender que pesquisadores de boa fé encontram falhas e reportam. Você vê um paralelo, tipo, a empresa que eu trabalho lá nos Estados Unidos, que seleciona hackers pelo mundo para dar testes de bug bounty, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos foi cliente deles para estruturar um programa de recompensa por quem acha falhas no Departamento de Defesa dos Estados Unidos. É outra mentalidade. Outra parada, velho. É outro nível. Os caras estão ligados que, pô, nós estamos em 2020. É outra parada. Então, assim, tipo, se eu tenho possibilidade de ficar remoto, trampando com coisas de lá, velho, é melhor. É menos dor de cabeça, é menos gente querendo sabotar o bagulho, é menos politicagem, gente querendo saber se eu tenho partido político. E é super foda, na minha opinião. Caralho, esse moleque faz um bagulho super foda. Obrigado por ter assistido mais este corte e agora eu vou ter que te dar aquela dica monárquica que é o inglês. O inglês é fundamental, cara. Se eu não soubesse inglês, eu não estaria aqui. Isso é muito verdade. Se você acompanha o Flow, você sabe disso. Então, vai aprender inglês que é muito importante, cara. Tem um curso muito fera da wiseapponline.com.br.flow, ok? Esse é o link para você acessar. Que, pô, tem mais de 300 horas de conteúdo ali. Tem professores nativos falando sobre vocabulário, sobre gramática. Tem também documentários sobre situações reais que você pode ver lá fora. E muitas outras coisas. Vai lá conferir, vai aprender inglês que é importante. wiseapponline.com.br.flow.